Quando eu fui procurar a capa para botar no slide, eu me deparei com um quiz que ela fez, perguntou para os leitores qual capa devia ser e acabou ganhando a primeira, que é essa que está na minha mão. Você vai me matar se eu disser que eu adorei a segunda? Então, isso tudo começou porque eu não tinha gostado da capa branca, que é a capa do livro hoje em dia. Eu não sei, o pessoal da editora fez, mandou e não, você queria assim, você queria uma maçã, você queria uma ligada à música, é isso. E eu simplesmente não consegui gostar da capa, porque como o Lula Linde é um livro postado na internet, então é um projeto que vem comigo desde o finalzinho de 2009, então assim, eu já tinha várias coisas realizadas sobre como seria quando eu conseguisse publicar a história, inclusive como seria a capa dele. E tudo que eu tinha imaginado, tudo que eu tinha pensado, era mais parecido com a segunda capa, que eles fizeram de acordo com as coisas que eu fui falando, que eu achava que seria melhor colocar. E aí, só que quando ele fez a segunda capa, eu já tinha começado a criar um elo, uma conexão com a primeira. E eu fiquei muito na dúvida de qual fazer, porque tem um retorno olhar da editora também. Ele me explicou porque ele tinha feito assim, que era uma questão também de chamar a atenção, ser uma coisa diferente, porque a capa preta, ela é muito bonita, mas existem muitas capas assim, parecidas com ela. E a outra teria esse fator também, que seria uma coisa diferente. E aí eu fiquei, ah, então vamos colocar para os leitores decidirem. E aí, a gente abriu o quiz e a capa branca ganhou com, acho que foi 80%, e eu falei, não, tudo bem, me convenceu agora. E foi bom, porque depois disso alguém, eu não lembro quem, me falou que a menina da capa preta parece a Paula Fernandes. E depois que me falaram isso, eu não consigo olhar para essa capa e não ver a Paula Fernandes. Então, que bom que a capa preta não ganhou, se não ia ter esse problema para sempre comigo. Gente, mas não, ela é muito bonita. Eu não gosto da Paula Fernandes não, mas ela é muito bonita. É engraçado, porque a capa deu tanto problema, nossa, chorei, foi tipo uma semana terrível na minha vida. E hoje em dia, todo mundo, todo mundo, chega e elogia a capa. E eu fico, gente, obrigada a Deus por ter feito, eu deixar fazer esse concurso. Deixa eu só entender, a maçã é por causa da Big Apple, que é Nova York? Não. Por que não é, gente? Não é. Eu li o livro, peraí, eu li o livro. Mas por que não é? A memória dá tão ruim que eu já não lembro mais o que é. Não, é que a maçã é uma coisa muito subjetiva no livro, não é nada assim... Enfim, a primeira coisa que eu escrevi no livro foi o prólogo. E foi despretencioso e eu acabei fazendo uma analogia entre o show business, entre o Hollywood e a maçã. Não a maçã como como um todo, mas principalmente a maçã, que é o fruto proibido, né? Uma coisa que... Enfim, é uma coisa proibida. A Roxy tem todo esse dilema de morder a maçã, de iniciar essa vida no Hollywood, que pode parecer muito bonita, muito sedutora, mas ao mesmo tempo tem todo o lado negativo, tem todo o lado podre, digamos assim, do pecado, que vem ali dentro e ela acaba... Quando ela morda a maçã é que ela descobre isso, né? Deixa eu entender por que eu achei que era isso. Porque você passa em Nova York, né? E ela se muda pro Nova York, na verdade. Ela se muda? Ela se muda de Nova York. Ela se muda de Nova York. Então, tudo bem, tô pagando o link, pra querer ver todo mundo. Não era isso. E... E quanto eu posso lhe dizer pra quem... É... Era fanfic antes? Eu tava lendo... Assim, eu sempre pesquiso um pouco sobre vocês e tudo antes de vir aqui, quando eu não conheço muito o assunto, eu só tinha lido o livro. E aí eu vi pessoas falando que adoravam a sua... É uma fanfic vira um livro? Não foi isso? Na verdade, não. Fanfic é uma história que você cria baseada em um universo que já existe. Acho que a maioria que já deve conhecer fanfic, lê fanfics, né? eu leio também. Então, ou você baseia a fanfic em algum livro ou seriado que já exista, ou num artista que você é fã. Minha irmã, por exemplo, foi no Justice Bieber e lê milhares de fanfics do Justice Bieber. Mas a La La Land nunca foi uma fic. A inspiração da Demi nessa história... Você tinha uma fanfic antes? Eu tinha fanfic de RBD, isso de 2007. Ah, isso é por isso, porque várias pessoas estavam embaixo comentando, eu adorava seus fanfics, eu achei que era fanfic. Mas as pessoas se referem a La La Land como fanfic. Ah, então tô louca também. Não, não. É o que eu corrijo, porque, ah, tudo bem. Eu acho que todo mundo, quando você diz fanfic, é meio que um termo genérico pra uma história que foi postada na internet. Então, apesar de não ser exatamente uma fanfic, é uma história da internet. Então, ah, deixa eu fanfic mesmo, não tem problema. Mas, não, a inspiração que a Demi me deu, no caso, foi a música mesmo. A música me inspirou. Ouvindo a música, eu tive toda a ideia da história veio na minha cabeça, e que eu comecei a escrever o prólogo, comecei a desenvolver todo o enredo. E a personagem principal, o estilo musical dela é o estilo musical da Demi na época. Quando a Demi tinha uns 16, 17 anos. E eu achava o máximo, eu queria ser como a Demi. Era quando ela fazia o programa com o Jonas Brothers? Não fazia o programa com o Jonas Brothers? Era um filme. Foi errado? Fazia, não fazia? Fazia um filme. Um filme? Camp Rock. Mas, engraçado, que eu não conhecia a Demi por causa disso. Acho que a maioria conheceu a Demi por causa de Camp Rock, né, ou Sonho Entre Estrelas. Mas... Sonho Entre Estrelas. É uma série que ela fazia na Disney. Bem coisinha. Ele sabe isso. Ele tem um filho adolescente, vai falar que sabe. Eu não sei. Minha área agora sabe tudo também. Gente, eu só sei que essa menina se cortava, escreveu um livro. E tem umas andorinhas aqui, que todo mundo copia. É isso, né? É. E namora um venezuelano, sei lá? Ah, eu não sei onde ele é, mas é o Chico do Peixão. É venezuelano, né? Ah, eu sei algumas coisas. É, a música. Ah, sim. Let it go, que ela tá loura. É verdade. Só sei isso, gente. Não sei mais nada. O que essa bala lente fala? Vamos saber o que fala na música. Então, a música fala sobre... Foi o primeiro álbum dela e foi quando ela começou a fazer muito sucesso. Então, ela fala sobre isso, sobre ela entrar nesse mundo, mas que ela não quer mudar. Ela quer que a gente não acenda ela mesmo e não mudar por causa do meio em que ela vive. No caso, toda a fama que mexe com a cabeça das pessoas e tudo mais, todas as barreiras que você encontra no caminho e que acabam sendo um pouco de... Pode fazer com que exista o desvio de caráter, né? Não só desvio de caráter, mas também na sua própria conduta. O que você acha que é certo, o que você acha que é errado, você acaba se metendo em situações que não são muito legais. E essa música fala sobre isso, sobre você não querer ser diferente. Você tá lá, e você vai continuar sendo quem você era antes. Toda a música que é da Miley Cyrus, tu fala não é uma coisa? Paris e USA? Não era? Não? Era assim. E essa eu sou fã. Essa eu sou. Essa eu sou. Cara, ela tá chegando do aeroporto de Los Angeles, ela sai, ela quer continuar e ela quer curtir a vida lá e quer continuar sendo a mesma pessoa. Claro que ela falou isso. E ela mentiu, porque ela depois virou outra pessoa. E eu era fã dela. É que a gente não vai me pular, hein? Não vai me pular. Mas o da Ademia é num contexto diferente. Sim. Porque o da Miley, pelo menos o clipe, se passa como ela era uma garota do Tennessee e tal, como se ela quer manter as raízes. O da Ademia é tipo, tu entra no mundo da fama, eu vou entrar mesmo, só que eu vou continuar. Tanto que o clipe da Ademia é hilário, porque é como se o cara estiver se entrevistando ela e ela tá lá meio que tipo, cara, eu não gosto de você, eu posso sair daqui e tal, mas eu tenho que continuar aqui. Não se meta na minha vida, mas eu estou aqui. Gente, as pinturas são quase um estudo, né? Preciso de um PHD. Sim, eu acho uma coisa extraordinária. Eu acho incrível o modo como... O modo, na verdade, o que eu acho extraordinário é a reação das pessoas à fama. Que é. Entendeu? Os fãs. Como que isso acontece? Como é que você idolatra uma pessoa que você não conhece, assim, dessa maneira? E eu sei que é porque eu sou fã de várias pessoas. Não sou mais tanto quanto eu era quando eu era adolescente? Porque, enfim... Mas a Ademia você é? Então. Conte-me mais sobre o seu fã da Ademia. Eu gosto muito da Ademia, e eu tenho um carinho muito grande por ela, principalmente porque ela me deu uma inspiração. Eu até agradeço a ela nesse livro, porque foi ela que escreveu a música. Então tem uma ligação, vai ser pra sempre uma ligação entre a Ademia e eu, pelo menos da minha parte, né? Só que... Eu não sou mais tanto fã das músicas dela hoje em dia. Entendeu? Ela mudou bastante. É igual a Miley Cyrus. Não, eu não acho ruim. Até esse último álbum dela, eu achei ele muito bem produzido, sabe? Muito bom. Eu gosto muito de música, então eu vejo isso. Mas não é mais o estilo musical que eu gosto de ouvir, entendeu? Como era na época, do primeiro e do segundo álbum dela. Pra mim, eles são, tipo, os álbuns da minha vida. Eu escuto eles até hoje. Acho incríveis. Mas hoje em dia, não são mais... As músicas que ela faz, não são mais pra mim. Entende? Eu não me identifico mais. Mas eu vou sempre ter muito carinho por ela, pela pessoa dela, e pelas coisas que ela passou, e que ela... Como ela ajuda as outras pessoas que passam por problemas parecidos, inclusive pessoas que eu conheço. E conheço também através dos livros, né? E conto essas histórias pra mim. Então eu acho fantástico. É bom ter uma pessoa que possa falar abertamente sobre essas questões, não só sobre as questões do... da automutilação, mas também de aceitação do próprio corpo. Que é uma coisa que fala diretamente comigo, porque eu sempre sofri com esses problemas, desde a minha infância. Eu não entendi. Qual é o problema dela com o corpo, gente? Se ela tivesse um belo, se tivesse uma casa. A irmã mais velha dela era a Minze e tal, participava de concurso e sempre foi muito bonita. Então a mãe dela já tinha a neura de ter o corpo perfeito, a mais velha era a Minze, não sei o quê. Ela era a gordinha da família. Gente, com aquele corpo... Não, mas as fotos dela é nova. As fotos o quê? Sim, dela que dá uma vinha. Ela era mais gordinha? Era a baixinha, com aquele cabelinho chanelzinho e tal, com franjinha. Aí o pai largou, aí já deu uma série de outros problemas e tal. A gente já sabe a epigrafia inteira dela. Ela tem vários problemas psicológicos. Lala Além de Dois, tu pede pra ela. Ela tá escrita. Faz isso tudo com a Mayara que ela sabe tudo. Mas então, vou falar um pouquinho do livro. Claro! Lala Além de, ele fala sobre a Roxy. Ela é uma adolescente americana. É filha de uma brasileira, né? Então ela tem toda essa questão da imigração. E ela sempre quis ser cantora, assim como eu, porque eu sempre tive esse sonho quando eu era criança e eu não pude realizar porque eu não tenho a voz da Demi Lovato. Só que ela sempre foi muito pé no chão. ela achava que, assim, ah, eu quero ser cantora, eu queria ter isso pra minha vida, mas eu sei que isso é muito complicado, é um mundo muito difícil de você entrar. Então eu vou continuar aqui na minha escola legal e me formar e conseguir um diploma de medicina pra poder ser alguém na vida. Só que a mãe da Roxy sempre confiou muito nesse talento dela, de que ela conseguiria vencer com esse sonho que ela sempre teve. E inscreve ela num concurso de uma das maiores produtores de música dos Estados Unidos. porque eles estavam atrás de uma nova estrela, de alguém que fosse anônimo, que não fosse conhecido, pra estrelar uma série que eles estavam querendo fazer. E aí a Roxy acaba ganhando esse concurso, mesmo sem saber que ela estava participando desse concurso. O momento que ela descobre que ela ganhou é surto total, porque ela é muito fangirl, ela é muito deslumbrada com esse universo, assim como eu sou. E acredito que muita gente aqui seja também. E aí, a partir desse momento, a vida dela muda completamente, porque a gente, uma garota normal, que estava lá, vivendo a vida dela, como qualquer um, ela se transforma em uma pessoa pública. E ela tem que aprender a lidar com todos os altos e baixos dessa fama que vem pra cima dela como uma avalanche. E aí, no início do livro, eu falo muito sobre esse processo, sabe? Da gravação da série, desses bastidores lá de como é que é, quando ela conhece os novos colegas dela de elenco. Ela conhecendo mesmo esse mundo pelo lado de dentro, não pelo lado de fora, como a gente está acostumado, e ela estava acostumada também. E tem bastante romance também, porque romance é uma parte fundamental nos livros. Tem o filho do empresário, fala logo. Tem o filho do empresário, que acaba virando a cabeça da menina, coitada. E assim... Não é nada não, não é nada que eu gosto. Eu também gostaria, não é nada. Então, tem várias situações, assim, esse negócio do romance, uma coisa que eu pensei também, porque eu sempre penso assim, não, no Hollywood, as pessoas namoram o tempo todo. A pessoa acabou de namorar com um, já está namorando o outro. Não faz uma coisa negativa. Só as três pessoas no elenco, eles foram propróis. Exatamente. Eu sempre achei isso. Só esmonte no rote. Eu sempre achei isso muito doido, porque, cara, eu acho que eu ia conseguir lidar com um ex-namorado, assim, sabe? Tipo, ah, eu namorei você, aí a gente terminou, e depois a gente continua lá, sabe? Fazendo a série, e aí você namorando a minha coleguinha ali também. E isso é muito complicado. Eu sempre falo que ex-namorado morre, e eu não vejo gente morta. Vocês veem? Não, né? Também não. Então, pra que eu vou ver? Exatamente. Uma coisa muito tensa. Não, não quero que eu saber. Mas eu acho que isso acontece também, porque é muita gente bonita concentrada no mesmo lugar. Então, assim, é claro que vai ter, sabe? Você vai ficar com um, você vai ficar com outro. Então, eu pensei, cara, eu vou fazer a Roxy, não quero que a Roxy tenha só um interesse amoroso, porque eu acho que se não receberam assim, sabe? Isso não vai condizir com a realidade. Então, vamos colocar mais de um aí, pra gente poder ver como é que vai ser. Gosto assim. Não é? Isso, gente. Eu não me responsabilizo por isso, tá? Vai querer eu ler o La La Land de hoje. Vai querer eu ler hoje. Mas, ó, não tenho responsabilidade de nada, gente. É a história do Roxy. Mas é isso. E aí, ela tem que aprender a lidar com todas essas situações que aparecem na vida dela que são completamente diferentes. Uma coisa que eu sempre quis manter também, que às vezes eu acho que falta um pouquinho alguns livros que eu leio, é a família dela, né? No caso, a mãe dela, ela tem uma mãe, ela tem uma presença parental, digamos assim, forte na vida dela. Mesmo que ela se mude pro outro lado do país, ela vai conquistar uma tenda mãe dela e tendo que seguir, sabe? As regras da mãe dela, de certa forma. Então, a presença da família dela é uma coisa muito forte, assim, na história também. E até nos próprios pensamentos dela, meu Deus, o que minha mãe vai achar disso? Tô ferrada. E agora? E dá tudo certo, ao mesmo tempo, dá tudo errado, porque ela não sabe lidar direito com isso, né? Imagina, a gente tá aqui conversando legal direito, vou pra casa e tudo mais, ninguém vai. Vou pra casa tranquila, sozinha, anônima. Mas imagina, você sai e tem, tipo, milhares de paparazzis atrás de você que quer saber cada passo que você vai dar e tudo que você fizer vai ser registrado. Então, eu não posso fazer nada errado, né? Porque todo mundo vai saber. Então, tem essas questões, assim, pode começar.